Música Olha gente, olha que lindo, olha que lindo, olha que lindo Música 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 Como vocês estão? A tia Jeitiane está tudo bem, graças a Deus E olhando aí para o cenário, vocês sabem qual apostila nós vamos fazer de atividade hoje? Hum, muito bem, lá no letrar, na página 10, nessa página aqui E nós vamos continuar na história do gigante egoísta Olha só, com os olhos e ouvidos na história Nós vamos acompanhar mais um trecho dessa história, olha Elas adoravam correr na grama, as crianças Sentir o perfume das flores, subir nas árvores E cantar como os pássaros No verão, sentavam nos galhos mais fortes dos persegueiros E comiam os pêssegos saborosos e suculentos Hum, que delícia, que vontade de estar também lá nesse jardim, não dá vontade? No último verão, após sete anos O gigante voltou ao seu castelo Quando avistou as crianças Brincando felizes no seu jardim Ele ficou enfurecido E gritou exigindo Saiam do meu jardim Quem deixou vocês brincarem aqui? Saiam todos Nossa, o gigante ficou valente, não foi? E olha só Ele falou bem assim Saiam todos do meu jardim Vocês perceberam que tem um pontinho aqui Que não é uma letrinha? A gente trouxe ele bem grandinho aqui para vocês verem É o ponto de exclamação A gente usa ele nas frases quando a gente vai demonstrar alguma emoção Quando a gente está surpreso Ou quando a gente está com muita raiva Nesse caso, o gigante usou porque estava com muita raiva Com outro aqui Que ele fala assim Quem foi que deixou vocês brincarem aqui? Aí tem outro pontinho Que é esse ponto aqui O ponto de interrogação Que é usado quando a gente vai fazendo uma pergunta Até como a gente diz perguntas na sala Quem foi que deixou o lápis cair no chão? Também a gente ia usar esse pontinho aqui Em ponto de interrogação E agora Tem uma proposta aqui para vocês Olha só O gigante ficou enfurecido Que ele ficou Por que ele ficou assim? Hum, será por quê? Por que vocês acham que ele ficou assim? Por que será que ele ficou braço? Será que foi porque ele encontrou as crianças no jardim? Ou será que ele estava enfurecido porque ele voltou para a casa dele? Qual é a opinião de vocês? A tia Jessane quer saber Mandei lá, tá bom? E se você fosse o gigante? O que você ia dizer para as crianças quando chegassem lá nesse castelo E acharem as crianças brincando no seu jardim? Hum, aí você vai escrever aqui dentro desse Desse, desse coisinho aqui amarelo O que você falaria para as crianças? E não esquecendo Se você for usar uma pergunta Você tem que usar o pontinho de interrogação E se for alguma fala de surpresa Alguma coisa assim Vocês tem que usar o pontinho de exclamação Vocês vão escrever aqui E a tia Jessane quer saber Se você chegasse lá E achasse as crianças brincando no jardim do seu castelo O que vocês iriam dizer para elas? E depois Nós vamos pintar as palavras destacadas no texto Vocês viram que aqui no texto Tem umas palavras de azul? Essas são as palavras destacadas E nós vamos procurar essas palavras aqui E pintar Olha só Vamos lá Primeira palavra Pêssegos A palavra pêssegos começa com qual letra? A letrinha P E para formar o P de pêssego A gente vai usar o P e o E Vamos procurar aqui Não, começa com A Arros, gargos Corda, gigante Pêssegos Aí vocês vão usar com lábios aí que vocês quiserem, tá bom? A cor que vocês quiserem, vocês vão pintar Depois Vem a palavra gigante A palavra gigante começa com a sílaba gi O G e o E Então vamos procurar Arros Ah, começa com o G Mas não é o G e o E É galhos Coroa Hum, muito bem Gigante Vamos pintar bem bonitinho A próxima palavra Crianças 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 Começam com a letra C C de coperfa Sei que vocês estão com muita saudade de virem para a coperfa Árvores 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 Galhos Começa com C Mas não é crianças Mas não é crianças É corta Ah, olha assim Crianças Do ladinho da palavra pêssegos Aí vocês vão pintar também aqui Bem bonito Bem bonito aí na casa de vocês E a próxima palavra É jardim Jardim começa com qual letra? Hum, muito bem Uma letra janta de Juliana De Júlia Né? Da tia Gersiane Então vamos lá Árvores Galhos Coroa Balança Jardim Aí vão pintar bem bonito Não se esqueçam de colocar a data De tirar foto A tia quer ver a foto da frase que vocês iam falar De mandar vídeos, tá bom? Beijos E até a próxima